O que você achou legal? O que você mais gostou aqui que você está fazendo hoje? A escavação. Ontem eu gostei de brincar e hoje eu gostei de ser arqueólico. A atividade de férias do MAI, que ocorre todo mês de janeiro e julho, ela tem o objetivo de ser mais um espaço dentro do museu voltado para as crianças. No primeiro dia de atividade, a ideia é justamente acolher essas crianças com algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, introduzindo também a questão da arqueologia. O que é essa área, para que serve? Para isso a gente usa geralmente as exposições que estão em cartaz. Então no caso agora é a Polis, viver na cidade grega antiga, que foi o pontapé inicial para a gente dar esse start em relação à escavação simulada. A partir das peças que estão na exposição e a partir de algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, a gente vai justamente aproximando o público desse pensamento arqueológico. O segundo dia é o momento da escavação. É o momento em que, de fato, a gente, a partir de um sítio simulado, elas vão passar por todas as etapas do trabalho arqueológico, conhecendo como que a arqueologia opera, as ferramentas, como que a arqueologia consegue produzir conhecimento a partir desses vestígios. Então são diferentes materiais que ajudam a gente a trabalhar com a imaginação das crianças sobre o que é esse objeto, para que ele foi feito, como que ele foi feito, se ele é antigo, se ele é recente, se hoje a gente tem alguma ferramenta, algum objeto em casa parecido. E a partir dessa escavação a gente consegue aproximar mais as crianças do que é arqueologia como ciência, como uma área que tem uma série de métodos que ajuda a gente a entender um pouco melhor o nosso passado. O que a gente sugere para as famílias é justamente se inscrever o quanto antes para essas atividades. Elas sempre ocorrem em janeiro e julho, então por volta de dezembro e junho ficar atento na programação do MAI para justamente garantir a sua vaga. Música 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 Música